A CIDADE NO BRASIL Ah, já? Ah, só que tem o dinheiro aqui também, né? É? É melhor, Elson? Ah, só que eu tava, né? É. Eu tava com a 22 quadrilhinha. Ah, não. Eu tava com a 22 quadrilhinha. E ele diz a que ficou. É. E ele diz a que eu tava com a 22 quadrilhinha, né? E ele diz a que eu tava com a 22 quadrilhinha.